Eu parei aqui na estrada em Morro Reuter, para apreciar a vista de dois irmãos que tem aqui do alto. Eu estou na Rota Romântica, esse pedacinho belíssimo da nossa Serra Gaúcha. Eu vou te convidar para vir junto comigo em Destinos do Sul, onde eu te desejo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu vou percorrer um pouco da Rota Romântica, da estrada, está no começo do inverno, os plátanos já perderam um pouco das folhas. Mas igual, tem pelas paisagens, a gente vai tentar pegar algumas surpresas do caminho, sair quem sabe fora da Rota Comum, pegar outras vistas. Fica comigo que ainda tenho muito para te mostrar. E esse lugar que eu parei é um Belvedere bastante antigo, mas que foi recentemente revitalizado. Tem uma placa ali que indica que ele foi reinaugurado em março de 2023. Tem umas estruturas novas aqui, um lugar bem interessante para tu apreciar a vista, então, da cidade de dois irmãos lá embaixo, com os dois picos aí que dão nome a essa cidade gaúcha. A gente já está avançando aí no inverno e as folhas dos plátanos já caíram, preenchendo aí as margens da BR-116, que é onde passa a Rota Romântica. Um pouco antes, no outono, essas folhas ficam nas árvores, formando um espetáculo belíssimo. Inclusive, eu te mostrei aí em uns vídeos mais antigos do nosso canal. E existem outros pontos onde tu pode parar aí no trecho entre Novo Hamburgo e Nova Petrópolis, vamos dizer assim, da BR-116, para apreciar belas vistas da Serra Gaúcha, como essa aqui, já perto de Picada Café, onde se enxerga o Vale do Rio Cadeia. É uma bela paisagem, sem dúvida, mas um olhar mais atento, ajudado pelo zoom da máquina, a gente pode ver os efeitos das fortes chuvas de maio de 2024. E aqui a gente conseguiu chegar um pouco mais perto das margens aqui do Rio Cadeia, em Picada Café. E pode ver os efeitos, então, das enchentes aí do mês de maio. E nesse final de junho, o rio continua ainda com uma vazão bem alta, andou chovendo de novo. Realmente foi uma situação bem marcante e as consequências foram bem impactantes. As chuvas impactaram, é verdade, mas não tira a beleza de mais esse recanto aqui da Serra Gaúcha. Eu não conhecia esse ponto do Rio Cadeia, em Picada Café, é um museio que foi modificado aí depois das cheias, mas realmente é um trecho belíssimo, mais um lugar impressionante aqui da nossa serra. E é claro que eu vou te deixar o convite para te compartilhar esse vídeo, te inscrever também no nosso canal, é claro. E na descrição dele eu sempre coloco links onde tu pode comprar passeios variados, saindo de Porto Alegre, excursões, pode comprar ingressos para atrações turísticas variadas aqui da Serra Gaúcha. Pode reservar o teu hotel ou tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um riqueiro especial para ti. Realmente são paisagens belíssimas que tem aqui na Serra. E o Rio Cadeia, eu tenho certeza que tem muitas outras surpresas, eu já mostrei outras vezes, mas sempre tem uma surpresa pelo caminho. Há pouco eu peguei umas imagens ali, um conjunto de aves, eu não sei se é a mesma que eu vi lá em Sapiranga, depois eu faço uma identificação e coloco o nome delas aqui. E depois de subir aí a 116, eu cheguei aqui em Nova Petrópolis, estou aqui na Praça Central Florida, como sempre. E é claro que eu vi mais marcas das chuvas, inclusive um trecho entre Picara Café e Nova Petrópolis, tem que parar o carro porque tem uma sinaleira, porque uma parte da estrada cedeu, então está um canteiro de obras ali, estão já trabalhando para reconstruir esse trecho, para ficar mais fácil tu chegar até aqui, mas dá para vir também, tu para, o trânsito está em meia pista, mas dá para chegar aqui até Nova Petrópolis. E essa praça é belíssima, está florida, tem um evento agora no mês de junho, no Tricô Fest, para mostrar, enfim, divulgar o trabalho de tricô e vender malhas de agasalhos aí para o frio. Hoje está um dia bem frio, um dia que eu estou gravando aqui já no final de junho, e um dia lindo, até pegou um pouco de nuvem aí, mas enfim, vai ser realmente um dia lindo, ainda vou pegar outras imagens para fazer outros vídeos aí para ti também, então te liga no nosso canal aí, que está vindo muito mais aí para ti. E aqui nessa praça tem o famoso labirinto verde, que é um labirinto com canteiros aí, que tu pode percorrer e tentar se perder ali dentro, é um atrativo bem interessante, ali perto também está enfeitado, tem um estúdio aí de uma rádio, um estúdio de inverno, para fazer a cobertura da alta temporada, que está só iniciando aí, julho é um mês de bastante movimento aqui na Serra, vamos ver como é que vai ser esse ano, a gente espera aí que tenha um bom movimento, isso aqui também aí, a gente está te esperando aí, de braços abertos, e a praça tem outros atrativos, como eu disse, é bem florida, tem a rua coberta ali do lado, tem umas placas com indicações em português e também em alemão, afinal, para quem ainda não sabe, é uma cidade colonizada por imigrantes germânicos, agora em julho vão fazer, estão uns 200 anos da imigração germânica, fica aquela questão aí, a festa ficou um pouco impactada aí pelas chuvas, mas enfim, vai ter com certeza essa celebração, inclusive ali atrás, tem o que se chama na Alemanha de Mainbaum, a árvore de maio, tem esse nome, até não sei porquê, porque depois eu vou dar uma olhada, quem sabe colocar em outros conteúdos para ti, mas eu já falei dela quando eu estava conversando com o seu IT no Kressler da Silva, que faz maquetes de casas daqui da região de colonização germânica, ele também fez maquetes, ele me explicou dessa espécie de árvore, eu também ali em Forquetinha, eu peguei umas imagens também, que nas cidades da Alemanha sempre tem essa espécie de enfeite aí, que mostra as principais atividades que são feitas naquela cidade, e Nova Petrópolis também fez a sua Mainbaum aqui na Praça Central. Mas essa cidade, como eu te disse, tem muitos atrativos, como tem toda a Rota Romântica hoje, eu quis pegar um pouco nesse vídeo de outros lugares, que eu ainda não tinha mostrado, e para complementar outros conteúdos que eu tenho mais antigos, já peguei um pouco no inverno, queria ter vindo em maio aqui, mas ficou complicado para pegar os plátanos aí no auge do outono, mas enfim, a gente pegou aí um pouco no começo do inverno também, que é bem interessante, e a gente tentou pegar aí outros momentos, outros detalhes, e também um pouco aí do impacto que teve nas chuvas. Nesse dia eu ainda vou, pretendo gravar outros lugares, e outros lugares aí, para fazer outros vídeos, para fazer mais roteiros pelo interior, vamos ver como é que estão as estradas, para a gente aí se surpreender com as belas paisagens aí da nossa Serra Gaúcha. Já sabe, né? Curte, compartilhe esse vídeo com teus amigos, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!